Eita, amorzinho! Olha, presta atenção. O que foi? Se tu casar comigo, tu sabe que tu não vai passar fome, né? Tu sabe, né? Eu sei que eu vou passar. Que história é essa? Porque de dia tu come banana e de noite a banana te come. Que banana, amor? É não, é só se for banana nanica, né? Nada de nanica. Banana não, porque dessa daqui assim não é não, meu. É assim. De dia você come banana e de noite a banana te come. A mini banana. Não, nada disso. Ah, se eu como essa banana e de noite a banana lhe come. Que me come? É. Você acha que com banana de dia? Com banana de noite também. Eu não sei. Olha, não confunda a minha charada, não. O negócio é isso. Comigo você não passa fome. De dia você come banana e de noite a banana lhe come. Banana. Amor, amor, vem cá, vem cá. Olha, assim, só uma suposição. Se eu terminasse contigo, o que é que tu faria? O que é que eu faria? Sim. Próximo. Como, história? Próximo. Próximo o quê? Pode vir o próximo. Próximo o quê? Pode vir o próximo o quê? O próximo homem, amor. Que história é essa, rapaz? Que próximo? Qual é o próximo? Se tu vai me deixar, eu vou ficar encalhada, vou ficar pra titia. Ai, tu... Dano, você é assim, próximo, é? Sim, amor. É verdade. O pano de dizer assim, ah, vou respeitar meu ex, vou dar um tempo aqui de, sei lá, 10 anos sem namorar com ninguém. Poxa, gente. Não é? Tu acha que eu vou fazer um negócio desse? E não é? Tô atrás de alguém aqui e sai pra fazer as coisas, rapaz. E eu não sabia, né? Você não sabe fazer nada. Você não sabia, não. Você não sabe. Ou tu tem uma minhoca pequena. Tu é... Hum... Cô, sim, cor, não. Que história é essa, rapaz? Irmão, tu acha que ia ficar contigo? E ela chorando atrás dele. Ai, meu amor, vou embora. Nada, eu quero o próximo. Como é a história, rapaz? Ah, então é assim que tu me trata, né? Não, tá certo. Então pode procurar o próximo, porque eu não quero mais, não.